Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração, nessa manhã preciosa que Deus preparou para nós. Nós estamos no nosso oitavo vídeo sobre sinais da volta de Jesus. E hoje estamos baseados aqui no trecho de 2 Timóteo capítulo 3, de 1 a 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Nós estamos falando sobre apostasia, sobre o abandono da fé, sobre a desvalorização da palavra de Deus, dos valores e princípios cristãos, tudo isso como sinais de que Jesus está voltando, de que em breve Jesus voltará para buscar a sua nuvem, em meio a esse mundo corrompido, deteriorado, de valores, de princípios, destruído através da impiedade, do pecado. Como diz Mateus 24, nos últimos dias o amor se esfriaria e o pecado, a iniquidade se multiplicaria. São os dias, sem dúvida alguma, das quais nós estamos vivendo. Então, em breve Jesus voltará. Coloque em ordem a tua casa, a tua vida, o teu coração, busque a Deus como nunca antes na história da sua vida, para que no dia que Jesus voltar, você não ser pego desapercebido, mas sim ser sóbrio, vigilante, sempre abundante, na obra do Senhor, no coração em Deus, em consagração e santificação diante de Deus, para que você experimente o melhor de Deus lá no céu e quando nós voltarmos também aqui na terra, Deus tem coisas maravilhosas para nós, promessas extraordinárias e inigualáveis. E você também pode viver um pedacinho do céu aqui na terra, junto da presença de Deus, juntamente com o Espírito Santo, podemos experimentar. O venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Que o reino de Deus venha sobre a sua vida, que o reino de Deus venha sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua família, que você tenha um final de ano abençoado na presença do Senhor. É o que nós pedimos de todo o coração diante de Deus, para que venha sobre a sua vida. Nós estamos hoje baseados em 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Olha o que diz, aqui o título da minha Bíblia diz, A humanidade nos últimos dias. Então nós estamos falando de escatologia, de profecias futuras, dos tempos difíceis, penosos, que se acercarão antes da volta de Jesus e depois ainda pior no período tribulacional. O texto sagrado diz, 2 Timóteo 3, 1, Sabe porém isso, Paulo falando ao seu filho na fé Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres ou dos deleites do que amigos de Deus. Eu queria que você prestasse atenção nisso. mais amigo dos deleites, ou seja, dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, diz o texto sagrado, afasta-te, diz Paulo a Timóteo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas, levam cativos, mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que são desejos desenfreados, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistirão a verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos, ou seja, reprováveis quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, ou seja, sua loucura, como também o que foi daqueles, né, daqueles bruxos que haviam na terra do Egito, o que a Bíblia está chamando aqui de Janes e Jambres, que resistiram ao profeta Moisés lá no Antigo Testamento. Então, hoje nós vamos falar sobre a proliferação da rebelião contra Deus, a proliferação, a propagação da iniquidade se multiplicando, permeando os corações, envolvendo as casas, as famílias, as pessoas, no tempo do fim, como um dos grandes sinais da volta de Jesus, uma geração perverso, uma geração corrompida, a proliferação da rebelião contra Deus. O primeiro destaque que nós queremos dar é que os homens eram, são, né, segundo o texto sagrado aqui, de 2 Timóteo 3, amantes de si mesmos. O que significa amantes de si mesmos? Jesus ensinou que o maior dos mandamentos é amar a Deus de todo o coração. Segundo, amar o nosso semelhante, né, como a nós mesmos. Está lá em Mateus 22, de 35 a 39, e nesses tempos difíceis, penosos, trabalhosos que nós estamos vivendo, o amor próprio, né, o amor egoísta está matando nos dias de hoje o amor a Deus e o amor aos semelhantes, às pessoas. Hoje nós vemos as pessoas indiferentes, apáticas, frias, afetivamente falando, pessoas egoístas e não altruístas. Esse tipo de amor, irmãos, nega a verdadeira essência do amor cristão, a verdadeira dimensão dessa virtude tão importante dentro do cristianismo que é o amor. Será que as pessoas ao seu redor te veem como alguém amoroso, gracioso, misericordioso, compassivo? Será que você tem empatia com aquele que sofre? Se identifica, se sensibiliza? Será que o amor é uma marca na sua vida e no seu coração? Ou você é frio, geladeira emocional, insensível às necessidades dos outros? Homens amantes de si mesmo é o que diz 2 Timóteo capítulo 3. Segundo, homens avarentos no versículo 2. O que é homens avarentos? As escrituras sagradas, a Bíblia, afirma que a avareza é como a idolatria. E a avareza nada mais é do que a idolatria pelo dinheiro, a idolatria pelos bens, a idolatria pelas posses, pelas riquezas materiais que esse mundo oferece. O pecado da avareza se manifesta no amor e culto ao dinheiro e ao materialismo. Uma das grandes marcas da nossa geração é o materialismo. O apego excessivo às coisas materiais. As coisas materiais hoje valem mais do que as pessoas. Infelizmente, as pessoas são apenas números. Na medida em que você pode se aproveitar delas, elas são úteis para você. Se elas não são úteis para você, infelizmente, são descartadas, são descartáveis. E isso é terrível, gente. Isso é avareza. É tratar o outro como inferior às coisas criadas pelo próprio Deus. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. E deve ser tratado com dignidade, respeito, amor, carinho. e não podemos nos levar pelo pecado da avareza. Lá em Romanos 1,29, o pecado da avareza é arrolado, colocado juntamente com a prostituição e o homicídio. Ou seja, o apego e o culto excessivo ao dinheiro, aos bens materiais, ao materialismo, às coisas desse mundo físico, aos objetos, às coisas, ao dinheiro, o ouro, às coisas materiais, é colocado no mesmo patamar da prostituição, que não é aqui apenas a venda do corpo, mas qualquer tipo de imoralidade sexual, e o homicídio, que é matar o outro, assassinar o outro. Olha que sério é isso diante de Deus. Como é que está o teu coração com relação ao dinheiro? Como é que está o teu coração com relação aos bens materiais? É isso porque a Bíblia, então, nós vemos, né, aprendendo sobre isso, Romanos 1,29, por que a Bíblia adverte acerca dos falsos mestres? Que são movidos pela avareza, que se utilizam de fábulas engenhosas, lendas, para auferir lucros e enganar a igreja de Deus, infelizmente. Hoje existem muitas pessoas que não são sérias no trato do dinheiro, que saem extorquindo, enganando, lesando as outras pessoas, através de lendas, de fábulas, de histórias, né? Hoje nós vemos muitas pregações que são apenas histórias, não tem nada de Bíblia. quando tem a Bíblia usada de forma equivocada, errada, sem exegese, sem hermenêutica, sem interpretação correta do texto bíblico, colocada fora do contexto a fim de enganar, lesar, extorquir, desviar os recursos das mãos das pessoas e, nesses falsos mestres, eles enganando a igreja de Deus. Tem muita gente hoje, artistas góspos, pregadores e preletores, saqueando a noiva de Cristo, saqueando a noiva de Cristo e Deus está vendo, querido, Deus está vendo esse tipo de atitude, é abominável, é maligna, é maldosa, é contrária à palavra de Deus e se não se arrependerem, serão como James e Jembris lá do Egito, serão envergonhados diante do poder de Deus e serão condenados eternamente no fogo que arde com fogo e enxofre, o lago que arde com fogo e enxofre. Os falsos mestres e doutores são considerados na palavra de Deus como malditos, são malditos, são abomináveis e se não se arrepender eles sofrerão juízos eternos, terríveis, tormentos eternos e punições ferrenhas, medonhas, terríveis, porque são malditos, segundo a palavra de Deus, é o que nos ensina 2 Pedro 2,14. Homens avarentos e homens presunçosos, homens presunçosos, a presunção, irmão, é vaidade, os presunçosos e ingratos para com Deus agem como Israel, né, quando se endureceu diante de Deus, endureceu seus corações, quando eles prosperam, dão coice nos outros, viram as costas para Deus, é o que nós vemos aqui em Deuteronômio, 32, versículo 15, Israel, né, passa a agir como se Deus não existisse, confia na sua própria prosperidade, no seu sucesso e abandona a fé, abandona a Deus e acabam vivendo a sua vida, se envolvendo com as coisas desse mundo, amam mais a vida presente do que os bens eternos, e é como muitos crentes, infelizmente, lá no mundo nem se fala, mas às vezes até dentro da igreja, homens e mulheres que amam mais as coisas desse mundo, a vida presente, os prazeres efêmeros, transitórios desse mundo, do que os bens eternos, do que as promessas benditas que Deus nos promete na palavra de Deus, eles desprezam as coisas simples, eles valorizam o luxo e a ostentação, eles menosprezam os pequeninos e valorizam apenas aqueles que são abastados, aqueles que tem muito, fazem acepção de pessoas porque são presunçosos, vaidosos, presta atenção, Deus não tem obrigação nenhuma de sustentar luxo e ostentação dos seus filhos, Deus promete suprir as nossas necessidades com o poder de Deus, você pode ter coisas boas? É claro, meu irmão, nós podemos ter coisas boas trabalhando honestamente, de forma justa, diligente, podemos ter coisas boas, as coisas boas é que não podem ter você, ser avarento, ser presunçoso, ser amante de si mesmo, são três características da geração atual que nos levam a entender uma espécie de dureza de coração, apostasia e rebeldia diante de Deus, amém querido? Que Deus, você guarde essa palavra no seu coração, esse é um dos grandes sinais da nossa geração, do tempo, do fim, antes do arrebatamento da igreja, por isso, coloque em ordem a tua casa, se arrependa dos seus pecados e busque a palavra de Deus, a unção, a graça do Senhor. Quero deixar um convite desde já, hoje à noite teremos uma palavra tremenda aqui na nossa igreja, Casa na Rocha, nós vamos falar sobre o preço do discipulado, quanto custa ser um cristão, esse é o título da mensagem de hoje, quanto custa ser o cristão, o preço do discipulado, o preço do chamado e da vocação do verdadeiro cristianismo puro e simples de Jesus de Nazaré. Então, vem estar conosco nessa quarta, às 20 horas, na igreja, Casa na Rocha, pastor Giovanni e toda a nossa equipe estaremos aqui louvando a Deus, adorando e pregando o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, o evangelho puro e simples de Jesus de Nazaré. Vem estar conosco, doutor Camargo, 4555, no centro de Humorama, atrás da Casas Bahia, pertinho da aviação Humorama, e o Posto Brasil, estamos aqui de braços abertos para te receber. Aqui de baixo vai ficar todas as nossas informações, se você também quiser contribuir conosco, tem todas as informações para que você se levante como um cooperador fiel dessa obra linda que Deus está fazendo. Fique firme, meu irmão, sempre abundante, constante na obra do Senhor. Jesus está voltando para buscar uma noiva adornada, sem mácula, nem mancha, mas sim, separada, santificada, cheia do Espírito Santo, a fim de que subamos um dia e estaremos com Jesus nos ares para todos sempre. E depois de todo o perfil profético que a Bíblia promete, voltaremos juntamente com Cristo para implantar o reino milenial, o reino de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra, reinando com Ele em glória e usufruindo de todas as promessas tremendas que Deus promete na palavra de Deus. Vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel, vale a pena ser cristão, aquele que for fiel até o fim será salvo, é o que nos ensina a palavra do nosso Deus. Um abração, um beijão, um dia abençoado na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém.